Fala galera, o negócio é o seguinte, ó O que é isso aqui, hein? Opala Opala? O que é isso aqui, Mirto? É um Opala vermelho Opala vermelho, ó o Mirto louco Opala da Ford Pra mim é um avião vermelho Ó aqui É um Opala da Ford Dá uma observadinha no meninão Opala da Ford, Mirto É, da Ford Eu tô falando A gente ainda é daqui da Ford Olha aí, coisa linda Esse aqui é do Março ali, ó Chega pra cá, explica pra nós aqui Vamos lá, vamos abrir o capô do bichão Pra mostrar aqui Olha como é que tá por dentro o bichão Tá da época, né gente? Olha aí Não é carro restaurado, recondicionado, nada É carro da época Pra quem gosta de um carrão desse Ih, rapaz, é um 302 que tá aqui É isso aí, um 302 302 V8 Olha aí, moço Um quadrijetezinho ali embaixo Um monte de cabinho de vela Direção hidráulica Bota pra nós aí, Marcio Fala aí do carrinho É um carrinho pra quem quer reformar o carrinho Tem um carro mais novo, mais bonito É um carrinho bom, em pé Tem direção hidráulica, oito cilindros V8 mesmo Câmbio diferencial, certinho Freio, suspensão E você vai fazer uns detalhezinhos aí na parte de fularia Nossa, e você gosta desse tipo de carrão Desse tipo de carrão aqui, você é fanzão mesmo É chegado Tem que vender esse aí que eu tenho umas outras coisas lá que eu quero arrumar E esse aí eu resolvi vender A vez que eu vou falar da Ford Vou falar da Ford E você vai comprar Nossa E ele é ano 76? 76, SL, né? Ele tá pedindo um milhão Se você comprar a conta Não, não é tudo isso não Eu vou falar um milhão Se você quiser pedir eu vou pagar Tem algum valor que você quer falar? Olha, eu tô pedindo 32 32 32 Bom, deixa teu telefone aí pra gente É, coloca no canalzinho Pode falar aí que depois a gente vai escrever também 017, direção do Rio Preto 981239378 Fala mais devagar um pouco Que o povo vai anotar lá Ok É 017 Isso 98123 9378 9378 Tem que dar uma funcionadinha pra nós ver como é que tá, Marcelo? Dá uma funcionada lá no bichão pra nós ver Ê, carrão Pelo amor de Deus Vamos lá Aô, trem 2 Aê, Mirtulo Quer comprar uma pala da Ford desse, Mirtulo? Eu comprei um milhão Aê, ó Barulhinho característico Vamos botar o barulhinho de escapamento do bicho, ó Ah, é duas saídas aqui atrás Pra não dar nada Agora que eu vi, ó Duas saídinhas Rapaz Dá licença, viu, Marcos? Vai Vamos lá Ó Bicho chega a chacoalhar, moço Balança Balança tudo, maluco Olha que coisa linda Pode desligar ele lá Pode desligar Bom, gente Pra quem gosta do Maverick Até o seu Ricardo Que eu mandei os dois carburadores pro Maverick dele lá São Paulo Deve estar recebendo semana que vem Aí, seu Ricardo Neves, ó O Maverick, o senhor tá mais ou menos assim Vamos depois pegar aquele Thunderbird que o senhor tem aí Pra nós dar um grau, hein, no carburadorzão, quadrigete, motocraft Mas é isso aí, ó E aí, quem resiste a uma coisa dessa? Você deu um lombriga aí? Deu um lombriga Deu um lombriga? Dá um lombriga Dá um lombriga, né, velho? V8 desse é bom Rapaz, isso aqui, ó Olha que coisa linda Maravilha, viu? Bom, é isso aí, ó Quem tiver afim de comprar o Maverick aqui Do seu Marcio Tá? É só ligar Vou pedir de novo o telefone, Marcio? Vamos falar 9, 8, 1, 2, 3, 9, 3, 7, 8 Tá, DDD 17 Tá bom? Quem tiver interesse Quem quiser um bichão desse aqui, ó Eu acho um preço justo o que ele falou aqui O vermelhão aqui tá tudo em cima Tudo certinho Né? Aqui é pra quem gosta Pra quem quer Olha lá o Demir Demir Leticista Vizinho da gente aqui faz mais 10 anos, ó Aí, Demir Um carrão desse aqui é top ou não é? Ixi, lindo não, hein Coisa linda, né? Um milhão Então é isso aí O Mirtu Louco falou que vai comprar Não é uma balada Ford Não é uma balada Ford É, pro Mirtu é tudo opala Então é isso aí, gente Valeu E tamo aí, ó Qualquer novidade aí Quem quiser manda e-mail também A gente entra em contato com o Márcio aqui Ou entra em contato direto Tá? Falou, minha gente Até mais